Olá, pessoal! Sou Sônia Bonfim, deputada federal pelo PSOL de São Paulo. Eu gravo esse vídeo para dar todo o meu apoio às trabalhadoras e trabalhadores do Hospital Universitário da USP, o HU, que nesse contexto estão com uma demanda, uma sobrecarga de trabalho gigantesca, mas que ainda não estão condições de trabalho asseguradas pela reitoria da universidade. Para vocês terem uma noção, os trabalhadores não têm materiais de proteção o suficiente para que não arrisquem a sua vida, a vida de seus familiares e também a vida dos pacientes. Tem muitos trabalhadores que pertencem ao grupo de risco, mas estão sendo obrigados a trabalharem nesse contexto. Precisam imediatamente ter direito ao isolamento social. Os trabalhadores também reivindicam mais contratações emergenciais. Afinal de contas, aumentou a demanda, só que se o hospital já estava sobrecarregado antes da pandemia, vocês podem imaginar qual é o contexto e quais são as condições durante a pandemia do coronavírus. Pessoal, mais do que aplausos e agradecimentos, os trabalhadores da saúde merecem o nosso apoio e merecem ter as suas 100 indicações atendidas. Por isso que na próxima quinta, trabalhadores do HU vão fazer uma manifestação com todas as medidas de proteção, evidentemente, e é muito importante que a gente dê visibilidade para as suas demandas e reivindicações, porque a saúde deles é fundamental nesse contexto de enfrentamento ao coronavírus.